Olá, amigos! Lendo um pouco o Novo Testamento, encontrei essa mensagem tão bacana sobre o que devemos e o que não devemos fazer no dia a dia. É escrita por São Paulo aos Colossenses. Você vai gostar. Fazer morrer em vós, que pertence à terra, a imoralidade, a impureza, as paixões, os maus desejos e a cobiça. Abandonai a ira, a irritação, a maldade, a blasfêmia, as palavras indecentes, essas que saem dos seus lábios. Não minta um para o outro. Já vos despojastes do homem velho e de sua maneira de agir, e vos revestisses o homem novo. Vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Jesus Cristo reine em vossos corações. Ah, se pudéssemos viver assim hoje sempre, não? Boa noite.